Aparentemente a Louise Barsi está comprando mais ações da Taesa, talvez aproveitando o fato de que recentemente a Taesa tem tido a sua pior semana na Bolsa em muitos meses. E mesmo que a recomendação de muitos analistas seja de venda, afinal de contas no mercado financeiro não existe unanimidade. Ao mesmo tempo que tem alguns falando para vender, tem outros também falando para comprar. Como é o caso do BBA, que falou em dividendos atrativos para sugerir compra de Taesa. Agora, o fato é que o acionista de Taesa, se ele colocar uma janela de menor prazo, de curto prazo, ele vai ver uma queda de cerca de 11% na cotação da empresa desde o início do ano. E eu sei que muitos ficam inseguros. O que está acontecendo com Taesa? Alguns pensam, meu Deus, se a Louise vai comprar, a gente tem que comprar também? Já outros ficam na dúvida, eles pensam, mas os dividendos não vão cair e a dívida da empresa não está mais alta? Enfim, nesse vídeo aqui eu quero comentar o que está acontecendo com Taesa e te mostrar como ter uma estratégia de investimentos te ajuda a definir se é hora de comprar como a Louise está comprando, ela tem a estratégia dela ou se é hora de manter ou vender, se vai depender da tua estratégia. Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que está a Taesa nas estratégias aqui do Clube do Valor, combinado? Então, a primeira coisa aqui é você entender o que está acontecendo com Taesa e, para contexto, Taesa é uma empresa do setor de energia elétrica. Aqui é um setor que tem três grandes subsetores embaixo dele, que são os subsetores de geração de energia, de distribuição de energia e de transmissão de energia. Desses três subsetores, o menos volátil, o menos arriscado é o setor de transmissão, que não só no relativo ao setor de energia elétrica ele é menos arriscado, mas no relativo à média do mercado. É claro que existem riscos, se você entrar nessa seção aqui do site de relação de investidores da Taesa e procurar ali o tópico número 7, você vai ver que a Taesa está, assim como qualquer outra empresa brasileira, suscetível a correr riscos se a economia nacional não for bem e tal. O que eu quero me atender são aos fatos e aqui a gente tem dois. Então, o primeiro, todo investimento em ações tem risco, então, não, Taesa não é uma ação livre de risco, nunca deve ser a única ação da sua carteira, você tem que diversificar tendo ou não tendo Taesa. Mas fato também, o setor de transmissão tem um risco um pouco menor, tem uma previsibilidade muito maior. É um setor que tem receita recorrente, como é que funciona esse setor? A empresa de transmissão de energia participa de leilões, arrematar lotes de transmissão, quando elas arrematam esse lote, elas têm que fazer um grande investimento na frente, um investimento em estrutura, e a partir do momento que esse investimento fica pronto, essa empresa vai receber um negócio chamado de RAP, que é a Receita Anual Permitida, que todo ano vai ser atualizada pela inflação. Inclusive, esse foi um dos motivos, se não me engano, que a Louise comentou estar comprando ações da Taesa. E o fato é que a tendência é que o consumo de energia se mantém alto, o que por si só já é um ponto positivo para a Taesa. Só que, é claro, isso aqui não significa que o céu dessa empresa vai ser sempre de brigadeiro. De novo, todo investimento tem risco. E o que está acontecendo com a Taesa é o seguinte, tem muita gente recomendando a venda das ações da Taesa. Isso desde meados de 2022. Mais recentemente, novos players, como o JP Morgan, se juntaram com aqueles que estão recomendando venda. E por trás dessa recomendação de muitos players do mercado, tem dois principais motivos. O primeiro deles é a perda de receita que a Taesa vai sofrer até 2030. E não, estou dando uma dividende aqui. Isso aqui é fato. A Taesa pode perder até 50% da sua RAP por conta do fim de grandes concessões que essa empresa tem hoje, que são relevantes para a geração de caixa. E isso nos leva ao segundo ponto, que é o endividamento de Taesa. Isso do ano passado para cá, a dívida da Taesa aumentou em cerca de 400 milhões. Apesar do índice de alavancagem em relação à dívida líquida e bígida ter continuado relativamente estável. Essa dívida da Taesa está dividida. 68% está atrelado à inflação e 32% ao CDI. E apesar da empresa ter uma relação de dívida líquida e bígida alto, o fato é que as agências de classificação de risco dão uma nota muito boa para a Taesa. Pode ver ali que a Moores dá o rating de AAA e o FIT também, também por conta de ser um setor em que a previsibilidade da receita é muito clara. Tem um detalhe aqui no cronograma de amortização da dívida, é que o caixa atual da Taesa não é suficiente para pagar as dívidas previstas para o ano que vem. E como a empresa vem distribuindo parte relevante do lucro líquido como dividendos, ela vai ter que encontrar uma forma de gerar caixa para honrar com seu cronograma de amortização, seja emitindo novas ações, seja emitindo novas dívidas. Então o que a gente tem no resumo? É um negócio de receita recorrente que vai continuar gerando receita recorrente, só que essa receita tende a diminuir depois de 2030 se a Taesa não ganhar novos leilões. Tem um detalhe que ela pode ganhar novos leilões e conseguir uma taxa interna de retorno desses novos leilões menor do que a média da carteira dela, é bem provável se ela ganhar leilões. Mas apesar disso é uma empresa que funciona como um reloginho na geração de receita e costuma distribuir bastante dividendos, acho que são os principais pontos da Louise. Algo que ela valoriza muito, agora eu te pergunto, você valoriza bastante dividendos? Se sim, você tem uma estratégia clara para selecionar uma ação que paga bons dividendos? E por que essa pergunta, tá? Porque recentemente analisou a carteira de um inscrito aqui do canal, uma sessão de consultoria de investimentos gratuita, e esse inscrito tinha uma carteira bem grande, mais de 10 milhões, ele tinha 370 mil investidos somente em Taesa. Era 7% da sua carteira de ações, era um peso extremamente alto, isso aqui não me assustou nem um pouco. Uma carteira que estava bem diversificada e até com bons papéis. Mas o que me assustou é que esse investidor falou que ele não tinha segurança no que ele estava fazendo, que ele não tinha uma estratégia por trás daquela escolha de papéis e que inclusive ele não sabia se ele deveria, por exemplo, vender Taesa por conta de tantas manchetes, tantas recomendações de vendas, ou manter Taesa, ou seguir comprando Taesa. Por que isso? Porque ele não tinha uma estratégia. Isso é cada vez mais comum de acontecer com um investidor PFC, ou pessoa física comum, que como você, tem um trabalho, tem que se dedicar à família, tem seus hobbies, tem seus planos. E muitas vezes o que não tem é tempo suficiente para tomar boas decisões de investimento. Se esse é o seu caso e você gostaria que investimentos te tomassem menos tempo, que você tivesse mais clareza na hora de tomar decisões e conseguisse investir com estratégias claras, eu queria te convidar para um bate-papo inicial, te convidar para uma consultoria de investimentos totalmente gratuita, para a gente falar um pouco sobre seus objetivos, sobre a forma que você está investindo, para a gente entregar um plano de investimentos. Tudo isso sem compromisso nenhum, para a gente gerar valor antes de qualquer coisa. Se você quiser ter acesso a essa sessão de consultoria de investimentos, aperta aqui no primeiro link na descrição, ou no link desse card aqui, que vai aparecer em breve na tela. Essa sessão é muito bem avaliada por quem passa por ela, como é o caso aqui desse seguidor, que comentou que foi muito bom para ele, que não tem tempo para focar na evolução do seu patrimônio e acompanhar o mercado. A gente ainda tem algumas vagas para sessões nessa semana, você conseguiu olhar a sessão, aperta no primeiro link aqui na descrição, beleza? Enquanto isso, eu vou trazer os motivos por que a Louise anda comprando Thaesa, depois te mostrar se está barata, de acordo com a minha estratégia de seleção de ações baratas, e se ela é uma boa pagadora de dividendos, de acordo com o nosso método de seleção de boas empresas de dividendos. Dá um ponto, tá? De onde é que eu tirei que Louise Barsi está comprando Thaesa? Eu tirei isso de um vídeo do Top Ações, em que lá pelas tantas eu encontrei um print, a Louise explicando que comprou Thaesa, depois de ter recebido dividendos de Petrobras e Banco do Brasil, que essa compra era numa intensidade fraca e foi um aporte de manutenção. Ela era uma posição nova, era para fazer a manutenção ali do peso que ela deve ter de Thaesa em carteira. Deve ter acontecido por conta das quedas recentes de Thaesa e também dos dividendos que ela recebeu de Petrobras e Banco do Brasil. Então vamos supor aqui como um exemplo, tá? Eu sei que não é o caso, mas vamos supor que a Louise tenha exatamente essas três ações em carteira, cada uma com um terço caro. E que com seus resultados recentes, Thaesa perdeu espaço. Petrobras ganhou peso, o Banco do Brasil ganhou peso, essas ações ainda pagaram dividendos, então o que ela está fazendo? Ela está com novos aportes, incluindo o reinvestimento de dividendos de outras empresas, comprando mais ações da Thaesa. E por conta do que ela chamou de pessimismo injustificado sobre a nova política de dividendos da empresa. E aliás, o que mudou nessa nova política de dividendos? Isso aqui é um parênteses bem importante. Se antes os dividendos eram calculados 100% em cima do lucro líquido da empresa, a partir de agora, pelo menos em 2024, no caso de Thaesa, os dividendos vão ser em cima do lucro regulatório. A diferença é que o lucro líquido, ele considera os efeitos da inflação nos resultados, enquanto o lucro regulatório não. E aí, dito tudo isso, a única forma de você saber se é hora de comprar, manter ou vender Thaesa, é ter uma estratégia clara. Eu vou te mostrar aqui como é que está Thaesa em ambas as estratégias do Clube do Valor, de ações baratas e de dividendos. A começar pela estratégia de ações baratas, que olha esses quatro critérios aí que estão na tela. Sendo muito direto ao ponto, Thaesa está na posição número 52, ela não está entre as 20 ações mais baratas da Bolsa, portanto, a gente não está comprando, e se a gente tivesse ações da Thaesa, a gente estaria vendendo. Isso pensando no perfil de um investidor, que é um investidor em valor, não um cara que quer otimizar a carteira para gerar mais dividendos. Por quê? Conforme a gente foi crescendo aqui no Clube do Valor, e foi atendendo cada vez mais famílias e mais clientes, a gente percebeu que alguns preferiam ações com foco em dividendos. Deferiu uma carteira otimizada para a geração de renda passiva, e por isso, cerca de dois anos e meio, três anos atrás, a desenvolveu a máquina de dividendos, uma estratégia quantitativa, com base apenas em números, para montar uma carteira com ações boas pagadoras de dividendos. E essa estratégia olha para esses três fatores que vão aparecer na tela. Liquidez das ações, consistência no lucro líquido e distribuição em dividendos, e dividendos pagos nos últimos três anos. A estratégia que vai estar bem melhor explicada nesse e-book aqui, traz as origens da estratégia, que a gente fez o backtest dela, quais são os critérios passo a passo, e ainda revela sete boas pagadoras de dividendos que passam por esses filtros hoje. Então, deixa de baixar o segundo link aqui na descrição. Nesse botão aqui, você consegue fazer o download gratuito desse material, conhecer melhor a sua estratégia, que eu vou te dizer agora, se Thaísa passa ou não nos seus critérios. E o fato é que, assim como a Louise gosta de Thaísa por conta dos dividendos, na máquina de dividendos. As ações da Thaísa passam na nona colocação, com dividend yield médio de 11,20 nos últimos 36 meses. Agora, qual a estratégia melhor para ti? Ações baratas? Máquina de dividendos? E nas outras classes de ativos da tua carteira? Enfim, a gente ajuda a responder todas essas perguntas numa sessão totalmente gratuita de consultoria de investimentos, que você pode agendar apertando aqui. E se você está realmente disposto a ir além, quer conhecer a nossa estratégia de gestão patrimonial, a construção de uma carteira total de investimentos completa, aqui vou deixar o link de um vídeo secreto, não está público, ele é não listado, somente quem chega ao final de um vídeo como esse aqui tem acesso ao link dele, você pode assistir agora e entender como você pode se tornar um investidor melhor que 90% dos demais investidores. Um grande abraço e até mais!